Fala rapazes, que eu falei o Silvio Seriano, bem-vindos a mais um vídeo, olha só meus amigos, vamos empacotar tudo essas crianças aqui, a Zelda já tá mordendo meu pé, meu Deus do céu, que gata do inferno, bom, vamos empacotar tudo isso pra tá fazendo envio ainda hoje, meus pais tão chegando aqui, minha mãe vai me dar uma força e meu pai vai levar as cartas pra mim no corrido, já são quase uma hora da tarde, a gente tem pouco tempo pra fazer tudo, então o negócio vai ser bem corrido, referente a itens que eu vou receber, eu não lembro se são dois, mas pelo menos um eu sei que tá vendo, que eu acho que é o do Lucas, tem alguns jogos bem interessantes aí de PS3, mas eu vou ficar de olho aqui pra vocês e qual coisa, vocês sabem que no vídeo vai aparecer tudo, tá bom? Então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo aqui embaixo, que é muito importante, siga a gente no meu Instagram caso você tenha interesse em comprar qualquer um dos itens que mostrar aqui no vídeo sempre, tá, isso é muito importante vocês seguirem, e ao fim do vídeo, como sempre é bom ressaltar, tem a perguntinha do dia que é muito importante que vocês respondam pra dar um up aí no canal, que quanto mais vocês comentam, mais ele gera engajamento, isso também pode recomendar o vídeo pra mais pessoas e assim o canal crescer de uma forma mais, melhor, né, mais melhor, Vamos colocar assim, beleza? Vamos lá. Vamos pra pequena primeira leva de jogos aqui do vídeo de hoje, o que acontece? Isso daqui foi a caçada que o meu irmão fez lá na Super Games, no Tatuapé aqui em São Paulo, é uma loja muito bacana e com preços bem acessíveis, pessoal, esse daqui eu peguei tudo lá pra revender, certo? Então já deixo bem claro isso, vamos começar aqui, nós temos o Generator Hex, esse vai por R$60, tá? Temos aqui Joe Who Presents, Strangler Hold, esse daqui já foi vendido inclusive, tá? Nós temos aqui Beedle's Rock Band, também peguei lá, eu acho que eu paguei R$15,00, não sei se vocês terem uma ideia, bem baratinho mesmo, Bioshock 2 também, se eu não me engano esse tá completo, não lembro se esse tá sem manual, Kingdom Hearts 1.5, Remix, esse nacional, temos aqui um game na Platinum Hits que é o Elder Scrolls 4 Oblivion Game of the Year Edition, esse tá bem bonito, tá completinho com mapa, tudo ó, bem zeradinho mesmo, colecionador de Platinum aí, quem não tiver esse cara, cinquentinha quanto, temos aqui GTA 4 mais Episódio From Liberty City, esse tem manual e o mapa, o mapa não tá 100%, né? Não sei, acho que dá pra vocês verem aqui pelo vídeo, eu acho que dá pra vocês verem aí direitinho, a gente tem Uncharted, esse daqui é Greatest Hits, porém da língua antiga, mano, o que é até um pouco mais alto, olha só a caixa dele, mano, é aquelas caixas originais da Playstation mesmo, mano, por isso que ele é bem legal pros colecionadores aí, que curtem Greatest Hits também, vai ser bem legal, infelizmente tá sem manual e eu acho que eu não tenho nenhum pra repor, que o manual é exatamente o mesmo, né? Mas se eu tiver, eu acabo completando ele, e aqui nós temos dois games interessantes, a gente tem aqui, ó, o Marvel Super Heroes 4, esse aqui eu paguei 30 reais lá, e esse eu vou ficar pra coleção, porque eu tô colecionando 3DS também, pra quem ainda não sabe, e aqui nós temos o Mega Man Legacy Collection, o X e o X2, meus amigos, então vem vários games aqui, olha isso, até o 8, mano, 8 games do Mega Man, sensacional, sensacional mesmo, esse tem um precinho salgado pra caramba, e eu paguei um preço caro nele também, mas como eu sei que ele valia um pouco mais, eu acabei pegando mesmo assim, tá zerado, zeradinho mesmo, por enquanto é isso, mas logo chega os outros pacotes também. Os envios foram feitos já, pessoal, a gente chegou lá, era quase 5 horas da tarde já, de tão atrasado que a gente ficou, meu olho ainda tá bem zoado, ó, tá ficando bem zoado ainda, nossa, tá me incomodando pra caramba, e aconteceu uma coisa muito engraçada, mano, e meio mancada de rir disso agora, quer dizer, mancada era rir na hora, agora pode rir que tá de boa. Quando meus pais chegaram, eles trouxeram pra mim as minhas caixas, tudo que eu havia falado pra vocês no vídeo anterior, só que aí, bateu uma ventania monstruosa, e aí um dos plásticos, bolha que minha mãe trouxe, uns cortadinhos, tudo, saiu voando, nisso meu pai foi correr atrás, mano, cara, ele não tomou um rola na grama, velho, nossa senhora, mas ele caiu de costas, ele escorregou e foi, sabe quando o corpinho vai, ele deita, assim, pá, mano, ele tomou uma, assim, um banho de lama, coitado, da cabeça aos pés totalmente suja, Ainda bem, por algum motivo, não tinha uma camiseta larga e uns shorts que coube nele, pra ele usar, pelo menos, até ele poder ir embora. E o pior é que isso aconteceu na hora que ele chegou, mano, então deu tempo da gente lavar a roupa dele rapidão, pelo menos, né, pra eles levarem embora, e ele não precisou ir sujo pros correios, né, senão teria que ir sozinho carregando tudo. Mas enfim, mano, é, vou mostrar os itens que eu peguei aqui, que meu irmão me trouxe também, e tem mais um pacote que eu não vou receber mais tarde, que eu vou mostrar tudo também. Bom, rapaz, e recebi aqui os pacotes, tá, queria agradecer muito o nosso amigo David, que foi que me vendeu alguns desses itens, e ele inclusive mandou este controlinho, olha só, raridade pra vocês, ó, 100% original, se você duvida, mano, você tá errado, cara, olha só, mano. Isso aqui, ó, isso aqui é uma exclusividade da Sony, tá, é, raridades, raridades isso aqui, tá, isso aqui eu vou tá passando a 450 reais, tá, só pra deixar a clara pra vocês. E ele mandou esses games aqui, que foram Tony Hawk Shred, eu espero que esteja bem posicionado, que eu tô com a câmera bem longe de mim, Uncharted Native Raid Collection, esse aqui é bom, mas Effect 3, apenas 25.33, temos God of War 3 Remastered, esse aqui vai vender rapidão, mas Effect Andromeda, e por fim temos Shrek Forever After, acho que isso aqui tá escrito assim, mano, não, tá completinho, ó. Show de bolas, agora vamos ver então, muito obrigado, né, obviamente nosso amigo David, que ele veio buscar alguns games aqui, na minha casa, ele também tá, mora um pouco relativamente próximo daqui, então ele veio buscar, e aqui tem o lote do nosso amigo Lucas Rocha também, que me deu muitas coisas. Vamos começar aqui pelo C3 Racing Car Constructors Championship, é um jogo de Play 1 europeu, tá, pessoal, pra quem não tem o console destravado, não vai funcionar, a não ser que seu console seja exatamente europeu. Esse aqui, ele me passou o preço de banana, então vou tá passando o preço de banana também, só 30 reais esse cara aqui, original com manual, tudo fidezinho, tá. Nós temos aqui Assassin's Creed Ezra Trilogy, temos aqui um pack bem interessante do Injustice 2, de PS4, ele vem com um filme Liga da Justiça Sombria, eu não sei, é um filme de, poxa, ele aqui só pode ter certeza, é um filme de animação, beleza, bem legal. Se não tivesse lacrado, não valesse um pouquinho mais do que o normal, provavelmente eu daria de presente pro meu sogro, né, que ele coleciona filmes e DVDs, inclusive eu pretendo gravar a coleção dele um dia, pra mostrar pra vocês que o negócio é top, né, ele tem, digamos assim, ele tem acho que quase 400 filmes lá na coleção dele, é muito louco, muito louco mesmo. Pra cá nós temos então mais jogos de Play 3, ó, nós temos Payday 2, temos aqui Borderlands 2, temos também Ninja Gaiden 3, isso aqui vem direto, Kane Elite, Dead Man, aqui a gente tem um bem interessante que é o Hatch and Clank Tools of Destruction, Lacrado de Fábrica, tá, infelizmente ele só tem esse cero gigantesco aqui na parte de trás, esse pequenininho aqui na frente, mas esse aqui é um pouco mais caro do que o padrão, né, geralmente eu venho a R$50,00 os jogos, como ele está lacrado, o preço já subiu tudo, ele vai um pouco mais de R$100,00, só pra deixar bem claro. Temos Miner, então esse aqui é só o Media, tá, só o CD, a capa é impressa e sem manual, pra cá nós temos, eita, mas tá meio confuso, ó, Naruto Ultimate Storm 3 Full Burst, temos Bleach, esse aqui é bem interessante, esse aqui é meio carinho, mas é F-Day, Watch Dogs, e temos também NBA 2K14, Pra cá nós temos também Dead Island, também é um jogo bacana, Dead Island 2, não, esse é o Dead Rising, né, sem manual esse aqui, mas é F-Day, 5,4 mesmo, então. Esse aqui também é muito bom, que é o Jack Dexter Remastered in HD Collection, infelizmente sem manual, esse aqui me deixou um pouquinho triste, quando ele mostrou MotoGP 10 e 11, 2010 e 2011, esse vai por 30 e por fim, Fifa Street de 25 pontos. E aqui tem os últimos jogos, então, pra gente, Finally, com chave de gold, Fifa 14, sensacional, mas, aqui nasceu os outros, o Hatch & Clank, esse é o Cracking Time, muito interessante também, Naruto Storm, Ultimate Ninja Storm, temos também o Storm 2, também, acho que tá tudo completinho, esses aqui, temos Amex vs. ATV Alive, Code Ghost, esse aqui tá bem zoadinho, né, só dá um trato, E por fim, esse aqui é a cerejinha do bolo, que eu diria que é o Hatch & Clank Collection, é um game que encareceu muito recentemente, e eu não sei o porquê, mas, toda coleção encareceu, né, pra falar a verdade, como saiu da PSN, né, acredito que seja mais por isso. Então, por enquanto é isso, eu acho que não vai ter mais votos por hoje, mas tem algumas outras coisas que eu preciso mostrar pra vocês, Ah, já tava esquecendo, mano, aqui que eu peguei pra coleção, Crash City Mayhem, esse aqui é um jogo da Majesco de 3DS, tá lacrado de fábrica, Esse vai ficar pra minha coleção, porque vocês sabem que eu também coleciono 3DS, então eu acabei achando esse aqui, acho que tava 159, se eu não me engano, Acho que foi até no Big Boy Games que eu peguei lá no Mercado Livre, só que ele lacrado e usado, ele custa mais de 40 dólares, então eu achei que valeria a pena. Se a câmera estiver tremenda, é porque tem um demoninho pulando ali, né, sai daí, sai daí, enfim, é isso. Tava editando aqui o vídeo e reparei que eu não tinha feito o finalzinho dele, então vou tá fazendo a perguntinha do dia agora, tá, O vídeo eu gravei acho que foi na quinta-feira, talvez, e só agora na segunda tá saindo, eu tô gravando exatamente um pouquinho antes de estar postando ele pra vocês, Então vamos à perguntinha, pessoal, qual console, bro, que você olha pra ele e fala, cara, eu não tenho a menor vontade de ter esse console, velho, Porque, assim, existem vários consoles, assim, colecionáveis, que a galera curte muito, tudo, que eu particularmente não tenho a mínima vontade. Pra mim vai ser o Neo Geo, cara, eu vou colocar, eu vou deixar abrangente em todos, tá, então eu posso colocar, assim, Neo Geo AES, Enfim, os outros também, tudo certinho, porque nenhum deles, de verdade, pra mim, é alguma coisa que me chama atenção, Ainda mais o preço dele, que é absurdo, mas não é algo que me chama atenção, não é algo que eu realmente queira ter na coleção, Mas, lógico, se eventualmente aparecer com preço adequado, se eu ver que realmente é aquele console incrível, Porque eu nunca tive uma experiência com ele, então eu não poderia dizer, eu não gosto dele, porque ele é ruim, porque eu acho que ele não é tudo isso, Ah, mas você jogou Playstation 4, fica fácil falar que o Neo Geo não é tão bom assim, né? Mas, assim, eu sei que era um console maravilhoso, que muito colecionador ama, mas eu, pelo menos nesse momento, não tenho a menor vontade de ter nenhum games da SNK, né? Então, eu acho que é isso, quero saber a opinião de vocês, pessoal, deixe aqui nos comentários, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, E espero melhorar desses olhos aqui, porque tá difícil, e não esqueça, se interessou nos itens, siga a gente aí no Instagram, tá bom? Muito bom, obrigado a todos, fique com a Zelda, e fui!